Eu estou aqui no evento do Tex, os 70 anos do Tex aqui em Limeira. Encontrei um monte de aficionados sobre o Tex e sobre todo esse universo da Bonelli. E eu queria entrevistar, conhecer vocês, falar qual é o seu primeiro contato, por que vocês gostam desse personagem que, embora ele tenha uma larga história aqui no Brasil, são mais de 50, 60 anos sendo publicados no Brasil, ininterruptamente, mas ele não alcança tantas pessoas mais jovens. Só que nos últimos dois, três anos eu vejo uma onda de recuperação desses personagens, dessa editora. E, putz, eu acho isso uma coisa muito legal. Eu queria saber a opinião de vocês. Bom, só para completar aqui, eu acho que é a mídia. A mídia ajuda a resgatar essa vibe. Bom, eu curto o Tex Wheeler desde 7 anos de idade. Então, estou há 41 anos aí na estrada, curtindo o Tex Wheeler. E, da mesma forma, eu montei um grupo de motociclismo. Tex, motogrupo. E, ao longo da estrada, a gente vai fazer novas amizades, parceria aí. Esse aqui é colecionador, é fã da revista Tex, é multiciclista. E foi indo, internet, mídia, e está aí conosco. Max Quevedo, aqui temos o Guardião, Júlio Porto Alegre, patroa dele, e Judete Baldino, Tex, motogrupo. Então, é uma paixão aí que eu tive desde pequeno e continua aliado desde 2015. O encontro que sempre tem, né? O encontro em alguma parte do Brasil, nossos fãs, colecionadores. E é muito interessante o que ele falou aqui, que o novo pessoal, nova gurizada, digamos assim, estão curtindo. E esse é o interesse da Bonelli, especificamente. Esse pessoal, eles são organizadores, é isso aí, trazer mais público jovem para nós, né, Tex? Bem, vocês falaram que vocês são de um grupo, especificamente. Vocês fizeram uma comunidade. Qual que é o nome do grupo? Tex, motogrupo. Tex, motogrupo, tudo junto. Só colocar lá, Tex, motogrupo, tudo junto. Dá para encontrar pela internet? Sim, sim. Você vai lá no Google, no Facebook, só clicar lá, Tex, motogrupo. E o primeiro contato de vocês com o Tex e com essas revistas? Bom, eu conheci o Adão, ele já era um aficionado, doente pelo Tex, pela revistinha. Meu pai era muito fã. É fã ainda, né? E eu cresci lendo os gibis do Tex. Foi onde eu aprendi a ler, foi no gibis do Tex. Quando eu conheci o Adão e vi a paixão dele pelo Tex, também se formou, né? Eu, ele e meu pai. Aí nós tínhamos um motogrupo. Daí ele, qual nome vamos botar? Vamos colocar Tex. Aí meu pai é o nômade do Tex, porque ele é o mais velho do grupo. Depois vem o Adão, eu. E agora se juntou o Jack Tigre, né? Pra formar. E aí, como é uma vez por ano que eles se reúnem pra fazer, né? Aí a gente pegou, ah, vamos caracterizar do todo mundo então dessa vez, né? Porque era só o Adão que vinha caracterizado. Porque o amor pela revista é grande, então o que acontece? Como o amor é muito grande pela revista, resgata um pouco da tua inocência, entendeu? Pra não acumular tanta coisa que a gente vive hoje. Então a gente resgata um pouco com a história do Tex. Mas é maravilhoso. É outro mundo. É muito legal. Quer falar um pouquinho aqui, Jack? Aqui? Ah, ele tem tatuado o Tex. Ali, ali, ali. Chega mais? Uma tatuagem. É muito amor. É muito amor. E o Júlio é... Quer pular? Não, fala aí. Deixa eu falar. Ah, eu só acompanho... Júlio é motociclista. Fala, mãe. Eu sou do Motoclube, dos Guardiões de Porto Alegre. Eu tenho acompanhado o Adão aí, esses eventos do Tex aí, pelo Brasil afora. A gente já foi em Santa Maria, já foi em... Tangará. Tangará. Agora estamos aqui em Limeira. E no próximo a gente espera estar junto também. Mas somos motociclistas aí. Não tem, né? Muito, mas seguimos o... Agora tem o... Bom, eu vivo motociclismo há 34 anos, né? E cresci lendo a revestinha do Tex, né? E a gente, como a Júlio falou, resgata um pouco daquela inocência, né? E eu conheci os dois num evento de moto e vi lá o Tex Motogrupo e eu digo, ah... Aí foi me aproximando e a nossa amizade foi crescendo. O Adão é um apaixonado e essa paixão dele multiplica, né? Pra gente. E aí ele me convidou desde o ano passado pra via Limeira e a gente foi amadurecendo essa ideia. E aí acabei fazendo esse cosplay do Jack Tigre, porque eu me assemelho fisicamente com ele. Também quero agradecer ao Jim Harley que criou esse cosplay e fez com que eu me transformasse realmente no Jack Tigre, como tu pode ver. Então a gente tá feliz aí em poder participar pela primeira vez desse festival de quadrinhos, né? De resgatar essa inocência e poder brincar, né? Com essa grande paixão que é o Tex Willian. E só uma última pergunta pra não tomar tanto tempo de vocês e a gente aproveitar o evento. Vocês podem dar uma sugestão. Eu nunca li Tex. O que eu pego pra ler? O que que é mais interessante? Qual que é pra vocês? Nós temos ali o João Tex, que ele trouxe alguns gibis do Tex, que é pra se dando um lado pra pessoas como você, que nunca leu. Pra que você possa absorver e entender o que que é essa paixão. Que são os valores passados do Tex Willian. Mas tem algum título, alguma história que vocês gostam? Você tem que pegar no começo da história. Geralmente, uma história cabe em quatro revistas, entendeu? Todas as revistas do Tex são ótimas. Eu acreditei em o Signo da Serpente, que é o número um que tu encontra ali. É uma das melhores. Signo da Serpente. Mas conta um pouquinho da história do Tex, por aí. Conta a história de como o Jack Tigre e o Tex Willian se deixaram amizade. E por que o Águia da Noite? Bom, o Tex Willian, ele foi criado em 1948 na Itália. Ele é um ranger. E, ao mesmo tempo, ele é um agente indígena. Então, ele quando ranger, é Tex Willian. Agente federal, ranger. E quando ele tá que nem eu assim, é Águia da Noite. Por que Águia da Noite? Porque ele namorou a Lírio Branca, que é a filha do Pele Vermelha, que é o chefe indígena. Com a morte do chefe do Pele Vermelha, o Tex assumiu a comunidade indígena, que é os navarros. E aí, criou essa história toda. E o Tex é justamente um justiceiro, entendeu? Ele briga hoje, que nem os Estados Unidos. Aqui no Brasil tem a FUNAI. Ele briga junto ao governo pra dar alimentação e um cuidado maior pros agentes indígenas. Isso. E ele como Águia da Noite. E como ranger, um justiceiro, né? Da melhor qualidade. Eu queria agradecer a vocês. Espero que vocês curtam bastante o evento. E, bem, a gente se tromba por aí. Tá certo, tá certo. Obrigado, obrigado. Valeu. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.